E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia das Classes, uma das séries aqui do meu canal que vocês gostam muito e pro vídeo de hoje eu selecionei uma das classes mais famosas do universo de como treinar o seu dragão. Como eu já fiz praticamente todas, pra finalizar então de uma vez eu escolhi falar sobre a classe rocha, mas antes de começar eu vou tá deixando anexado aqui no card a playlist dessa série pra quem quiser dar uma olhada depois. Lembrando, não esquece de me acompanhar lá no Instagram e de fazer parte do meu servidor no Discord, o link vai tá aqui embaixo na descrição pra quem se interessar. É isso e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Classe Rocha ou Pedregulho, um agrupamento muito antigo que tá presente na saga desde o primeiro filme. Ela foi criada junto com a primeira leva de classes, ou seja, ela foi desenvolvida há um bom tempo atrás. Embora tenha tido apenas citações ao decorrer da trilogia, essa classificação teve um momento especial lá no curta-metragem O Livro dos Dragões, onde conseguimos as primeiras informações sobre ela. Foi lá também que foi apresentada várias outras classes e através disso começamos a entender um pouco mais o que eram os agrupamentos de dragões. A Pedregulho, no caso, além de ter sido apresentada nesse curta, voltou a ter importância ao longo das séries, pois lá é possível encontrar vários dragões novos, com novas características e tudo mais. O maior exemplo disso é a corrida até o limite, que foi a maior responsável por levar mais a fundo essa questão das classes, pelo motivo de que se tornou uma das séries mais relevantes de como treinar o seu dragão. A classe Rocha também apareceu fora da franquia, tendo participação lá na série Dragões Equipe de Resgate, com apenas um representante até o momento. Com todas as informações que temos até agora, pode ser concluído que os dragões desse agrupamento são os mais resistentes de todo esse universo. Podendo ser associados à terra, eles conseguem comer pedras e são conhecidos por converterem elas em explosões de lava, usadas para atacar os adversários, meio que se tornando o poder de fogo principal dos dragões dessa classificação. Além de se alimentar de pedras, eles possuem como habitat natural lugares escuros, com pouca luminosidade e geralmente longe dos vikings. Mas não se enganem, como sempre, há algumas exceções, como por exemplo os Gronkils, que preferem viver em locais parecidos com pedreiras. Já em questão do comportamento, os dragões da classe Rocha são conhecidos por serem agressivos e extremamente fortes, onde são capazes de aguentar vários ataques em conjunto sem demonstrar sinais de dano ou ferimento. Em alguns casos, é possível encontrar na pele desses dragões espinhos ou placas naturais de proteção, que é formada com o intuito de aumentar a resistência deles. Outro fator importante para se falar é em relação às asas, onde parando para olhar, conseguimos ver que todos têm um par de asas menor que o próprio corpo, e isso é realmente um fator que só conseguimos observar na classe Pedregulho. Lembrando que mesmo tendo asas pequenas, eles conseguem voar normalmente em altas velocidades, ou seja, não é algo que atrapalhe realmente eles, revelando que essa característica é apenas para diferenciar o visual desses dragões. Uma curiosidade é que lá nos livros da Crescida Coel, esse agrupamento também existe, e lá eles são chamados de Dragões da Caverna, com a mesma definição da franquia de filmes, porém é claro com algumas diferenças, principalmente em questão da aparência e do comportamento. Isso é o que eu acho bem legal, pois mostra que a classe Rocha foi inspirada primeiramente lá na história dos livros. Nessa classificação, podem ser encontrados o Gronkel, como eu já disse, o Eruptidão, o Terremoto Catastrófico, o Suspiro da Morte, o Destripador Rubro, entre vários outros dragões. Em questão do tamanho, é um pouco relativo, porque pode ser encontrado dragões enormes e ao mesmo tempo dragões pequenos. Uma coisa que eu achei engraçado foi a presença do filhote da Batatão lá no terceiro filme, dando um ar mais cômico na história, principalmente nas cenas de batalha. Outra coisa que eu reparei foi em relação ao convívio. Lá no começo do filme, conseguimos ver um certo vínculo de amizade do filhotinho da Batatão com o Destripador Rubro, como se os dois fossem muito amigos e, quando se encontraram, praticamente destruíram a ilha de Berk, dando mais uma pista de que os dragões da classe Rocha gostam muito de interagir um com os outros. Outra cena que demonstra isso é lá em Corrida Até o Limite, quando o Terremoto Catastrófico e a Batatão fazem as pazes e ele permite que todos fiquem na ilha dele. A classe Pedregulho ganhou a atenção do público por ser representada pela Batatão, seja em relação ao símbolo quanto à própria história em si. Pelo que foi mostrado, os dragões que pertencem a esse agrupamento inicialmente são muito agressivos, mas depois com o tempo percebemos que se tornam fiéis e amigáveis. Até mesmo aqueles mais temidos, no fundo, podem ser treinados, criando um certo laço de confiança com os vikings. Depois da atualização, a classe Rocha foi uma das que menos teve alterações, mudando apenas o símbolo, que é esse aí na tela que vocês estão vendo agora. Embora vários dragões passaram a mudar de definição, os que estão na classe Rocha dificilmente vão ser trocados, porque basicamente ninguém entra ou sai nela, já que todos aqueles que se encaixaram nos padrões passaram a ser classificados. Então, assim como a classe Maré, é muito difícil esse agrupamento sofrer algum tipo de alteração a longo prazo. Outra curiosidade interessante é que a maioria dos dragões que estão nela foram estudados mais a fundo apenas na série Corrida Até o Limite, como eu disse lá no começo do vídeo, e a explicação pra isso é que lá eles tiveram mais liberdade pra trabalhar esse quesito, já que nos filmes deram continuidade apenas na história do Solúcio e do Banguela. Aliás, lá no segundo e no terceiro filme, apareceram vários dragões que nunca foram mostrados ou comentados, e por coincidência também fazem parte da classe Rocha, mostrando que mesmo como figurante, eles ainda assim deram uma atenção especial. Na minha opinião, eles desenvolveram muito bem esse agrupamento, colocando diversas aparições na franquia de filmes e mostrando várias espécies diferentes lá nas séries, comprovando que a classe Pedregulho é uma das mais famosas de como treinar o seu dragão. Lembrando que para apurar as informações sobre ela, podemos utilizar também as definições lá dos jogos, principalmente no Dragões à Ascensão de Berk e no School of Dragons, porque lá aparecem diversos textos explicando ainda mais essa classificação. Bom pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo sobre a classe Rocha. Antes de sair, coloca aqui nos comentários se você já conhecia esse agrupamento e não esquece de assistir os outros vídeos do canal. Se você gostou e quer que eu continue trazendo mais conteúdos assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Até o momento é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! To let you go To let you go